Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos. A gente começa o Globo Esporte desta terça-feira falando do estadual de futebol. Ontem teve Ipiranga e Macapá pela terceira rodada e a tão aguardada estreia de Charles Guerreiro comandando o Clube da Torre. Vamos acompanhar. Público de 363 pessoas na estreia de Charles Guerreiro no comando do Ipiranga. E apesar da badalação, o time não conseguiu sua primeira vitória na temporada. A gente sabe que o Guerreiro, quando jogador, era um cara vencedor. Mas com cinco dias de trabalho à frente do Clube da Torre, não dava para fazer milagre. Principalmente depois daquele sacode que o time sofreu na primeira rodada. Nós procuramos pegar o grupo que já tinha sido contratado. A gente motivou bastante para uma psicológica daquela estreia. Você estrear, perder, tomar de quatro, o psicológico vai lá para cima. Mas nós tínhamos cinco dias para trabalhar. Procurei, com a chegada de dois atletas que tiveram condição de jogar, que foi o Felipinho e o Rafael Tanque. Procurei os atletas que já estavam aqui montar, fazer uma equipe forte. E o Ipiranga do Guerreiro chegou assustando. E Ana, cobrança de falta, acertou o travessão. Em outra cobrança de falta perigosa, foi o goleirão André Luiz quem salvou o Macapá. E o goleirão estava ligado no chute pelo meio, mais uma defesa importante. E sabe aquele dia que não é para ser? Pois é, o Ipiranga estava nesse dia. E mais uma vez a trave ficou no caminho. E quando não era a trave, o André Luiz estava nela. E o rebote, desperdiçado. E o Macapá também não estava numa boa noite, não. O Azulino entrou com vontade até demais. Isolou, olha aí. E na melhor chance que o time teve, Vitor Hugo caiu certinho. E ainda teve essa bola para fora. E essa arrancada individual fazendo fila, que acabou não dando muito certo. Pois é, o Macapá deixou escapar a chance de encostar no líder com uma partida a menos. Já sabe que vai ter puxão de orelha, né? Isso aí não tem a dúvida. Eu acho que quem entra no campo, ele sabe o que tem que fazer, né? Futebol só ganha quem coloca a bola lá dentro da rede. E a gente vai conversar com o rapaziada. É, o Ipiranga não venceu, mas saiu do zero. Deixou a lanterna para o trem. E o Guerreiro está confiante de que ainda dá para chegar no primeiro turno. Não, dá para brigar, dá para brigar. Eu acho que nós temos que, já no sábado, procurar buscar vitória. Tem alguns atletas que estão chegando aí, alguns reforços que estão chegando aí, para fortalecer mais o grupo. Vamos ver como ficou a classificação do estadual com o fechamento da terceira rodada. Independente segue na liderança isolado com sete pontos. Macapá e São Paulo possuem quatro pontos, mas o saldo de gols coloca o Macapá em segundo e o São Paulo em terceiro. Santos está na quarta colocação com três pontos. Ipiranga saiu da lanterna e está em quinto. Trem continua sem pontuar na última posição. Gente, o próximo jogo pelo estadual seria nesta quinta-feira entre Santos e Trem, mas a partida foi adiada pela Federação Amapaense para o dia 3 de agosto, às oito e meia da noite, no estádio Zeirão. A mudança ocorreu por causa do jogo do Santos contra o Autos do Piauí pela segunda fase da Série D, realizado ontem à noite. Os detalhes estão no Globosport.com.